Comece o dia pelo mais difícil. Isso é muito legal, isso é muito importante, porque normalmente, né, quando a pessoa tem uma coisa chata pra fazer, uma coisa mais difícil pra fazer, ela fica empurrando essa coisa pra fazer depois. Principalmente se for um procrastinador. É, e ela fica empurrando pra depois, empurrando pra depois, e esse depois daqui a pouco não acontece, porque eu começo a fazer uma coisa de manhã, e aí eu já tô preocupado com aquilo que é chato que eu tenho que fazer depois, e a minha produtividade já tá caindo, a minha energia já tá caindo, e aí chega lá e fala, ah, vou deixar pra depois, pra amanhã eu faço. E o amanhã acaba nunca chegando. Então ele fala no livro que a gente precisa começar amanhã, né, engolindo um sapo bem grande, bem gordo, porque depois, o restante do dia, tudo vai ser mais gostoso, tudo vai ser muito mais fácil. Então aquelas decisões difíceis, né, decisões importantes, decisões que não só te travam, mas que travam também outras pessoas. Porque tem algumas decisões que a gente acaba criando o gargalo, né, tipo, pô, é uma decisão difícil, chata, que eu tô me travando, eu tô travando a empresa, tô travando vários processos na empresa, e eu não tô tomando essa decisão porque é chatinha, é difícil tomar. Então essa é a decisão que vai fazer tornar produtivo. É por ela que eu preciso começar. É por ela que eu preciso começar. É por ela que eu preciso começar. Obrigado.